gêmeos tudo bem com você gêmeos como você está essa sua energia diária para esta quinta-feira para ver né que você vai sair vibrando desejando sonhando e emanando ao universo ok gratidão universo você vê energia de movimento mudanças instabilidade viagens altos e baixos e uma energia que vai e vem não é essa energia eu não me recordo saiu ontem para o algum signo não sei acredito que não foi a sua acho que foi capricórnio se não me falha a memória e hoje essa energia veio para você gêmeos é uma energia que vai e vem constantemente é uma energia instável não é de manhã você vai acordar com humor na hora do almoço você vai estar com outro humor e à noite ou de tardezinha você vai estar completamente com outro humor ninguém aguenta não é conviver com uma pessoa assim certo gêmeos bora lá transmutar essa energia que não é nada boa nem para você e nem para as pessoas aí que convive com você diariamente se você não quer perder aí sua mozão sua mozinha amigos familiares então bora lá mudar essa energia certo é uma energia muito inconstante que do nada sem acontecer nada você já muda de humor amor isso não vira não é isso ninguém ninguém tem obrigação de suportar e conviver com uma pessoa assim ninguém ninguém merece também uma pessoa tão instável assim transmute essa energia você pode você consegue bora lá transmute joga para o universo e trabalha aí a sua ansiedade e entenda mesmo que tudo pareça muito lento a jornada valerá a pena você pego aí de surpresa por fracasso talvez bem aí né um seu mau humor a sua instabilidade nesta quinta-feira as coisas não aí acontece não vai acontecer como você planejou não é aprenda com essa situação e retome aí a batalha um nem sempre a gente consegue ganhar 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 há perdas na nossa vida nos nossos caminhos também independente ainda da situação a gente tem que saber perder tão bem tão bem independente da situação se você perdeu aí aconteceu alguma coisa não é saiba aceita é simples assim é é porque vai ser mais fácil para você é lidar com essa situação porque se você não aceitar essa situação você vai ficar aí se lamentando remoendo se remoendo com dor aí né no seu coraçãozinho a sua cabeça vai estar cheia toda nublada chorando pelos cantos bom e as pessoas que tiver a sua volta vai absorver essa energia ruim também de você então bora lá caiu caiu alguma coisa não deu certo levanta levanta-te não é levanta-te e bora lá pra próxima não é essa aí essa coisa essa situação que vai te derrubar certo e presta bastante atenção aí nas pessoas que te oferece algo às vezes a gente tá tão preocupado em certas situações na nossa vida o desespero nos deixa cego nos cega não é e tem pessoas aí te ofertando te oferecendo coisas boas e você não tá conseguindo enxergar isso ou seja você pode estar até menosprezando certas pessoas que está em sua volta que quer simplesmente o seu bem e você por estar tão preocupada com seus próprios problemas não tá conseguindo enxergar isso e tá menosprezando essa pessoa ou pessoas a cautela gêmeos a porque assim você acaba magoando as pessoas a precaução para você para essa terça-feira g ó terça não quinta desculpa não sei porque veio terça a é abrir-se aí para novo né enfrentar novas mudanças necessárias aí na sua vida é você veio sim com energia de instabilidade né mas procure melhorar essa energia durante o dia se você não conseguir e busque ajuda busca ajuda espiritual ou médica é porque você vai estar tão desesperada né porque veio aqui desespero desistir é e afundando-se aí a salvar nossa situação quer dizer você vai estar cada vez mais no meio que você está melhorando você vai estar piorando a situação né quer dizer o desespero vai fazer com que você cometa erros atrás de erros e em gêmeos tá na hora de você ir parar pensar meditar peça ajuda não é feio pedir ajuda peça ajuda e espiritual ou médica e sempre no meus vídeos tem aí a doutora tamiris que nos chique tá bora lá contactá-la e busque ajuda né é uma psicóloga formada ela pode estar aí te ajudando certo e e bora ver o que que as fadas veio duas energias das fadas e a primeira energia veio a expressa sua individualidade permita que o seu verdadeiro eu brilho porque você é incrível e também o veio para você conecte-se com a natureza a natureza você fica rejuvenescido e inspirado ao passar o tempo aí ao ar livre então bora lá grata 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 grata